Diferente sobre a soltura de fogos, com estampidos, que nesse período aumenta muito, de forma substancial, e tem uma proibição, há uma proibição em Rio Claro com relação a isso. Como proceder as pessoas, a população, nesse caso, é determinante no que diz respeito a denúncias, porque há a questão dos animais, principalmente crianças, idosos, como proceder nesse caso, secretário? Olha, eu quero deixar claro que nós vamos realizar amanhã, às 11 horas da manhã, lá na Secretaria de Desenvolvimento, uma reunião em conjunto com a Carol, que assumiu a secretaria, a quem eu desejo sucesso à frente da pasta, para discutir essa questão de fogos. Porque a grande reclamação são os lares de idosos também, porque eles acabam se assustando, eles acabam sofrendo com esses estampidos. Nós temos também crianças, principalmente crianças que possam ter algum tipo de criança especial, autistas, etc., que não gostam desses estampidos, e que gera sofrimento também, além dos animais, não resta dúvida. Agora, o que eu quero deixar claro, que se houver algum planejamento para soltar fogos, eu rogo que seja acionada a Polícia Militar e a Guarda Civil, para que a gente antecipe para ir a esses locais para tomar as providências pertinentes. Agora, a autuação, que é alta a multa, chega até 17 mil, e serão aplicadas em caso de fragrante, nós iremos autuar sim. Agora, é deixar claro que, para a Guarda, nós atuamos no momento do fragrante, não após o ocorrido, e atuamos preventivamente quando recebemos denúncias de que fogos poderão ser soltos durante a noite da passagem do ano. Então, nós estamos orientando a Guarda Civil, estamos pedindo à Polícia Militar que, no caso de ser surpreendido essas pessoas, sejam acionadas a Guarda para a lavratura da multa, que chega até 17 mil reais, além das implicações de ordem penal e responsabilização civil também do infrator. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto